VALIDA MENDOVEIRA METE METE CHIPA De novo tá? METE CHIPA METE METE CHIPA Agora tá bom, gozei METE CHIPA METE CHIPA METE CHIPA METE CHIPA METE CHIPA METE CHIPA O piranha vem encaixando, a chota no palco com vontade O piranha vem sarrando, a chota no palco com vontade DJ VALIDA MONEQUE BRAVO DJ VALIDA MONEQUE BRAVO Que agitou o bali O piranha vem encaixando, a chota no palco com vontade O piranha vem sarrando, a chota no palco com vontade DJ VALIDA MONEQUE BRAVO Que agitou o bali DJ VALIDA MONEQUE BRAVO Que agitou o bali VALIDA MONEQUE BRAVO VALIDA MONEQUE BRAVO VALIDA Mklär inflama VALIDA MENTOantine VALIDA M Knele Vai amor, fode amor, mete o confício não para Por favor, não leva a dentro, quero leitinho na cara Vai amor, fode amor, mete o confício não para Hold on, que rač, queda, queda, queda Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom, gozei O piranha vem encaixando, a chota no palco com vontade O piranha vem sarrando, a chota no palco com vontade DJ Vava, moleque bravo que agitou o baile DJ Vava, moleque bravo que agitou o baile O piranha vem encaixando, a chota no palco com vontade O piranha vem sarrando, a chota no palco com vontade DJ Vava, moleque bravo que agitou o baile Vale, 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 vale Vale, 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 vale